Porque a gente sabe que a gente só fala o que é interessante pra gente. A gente não fala tudo. E o jornalista, ele fica perguntando pra você. Ele fica... Ele vai dando corda pra você. Ele vai jogando iscas pra você e tal. E você fala umas coisas, nas entrelinhas você diz coisas que o jornalista sabe. Por quê? Porque é um cara muito filha da PECS. E o que você viu nas entrelinhas na sua entrevista, que foi um grande sucesso aqui na Jovem Pan? Eu vi um cara que tá, sim, tateando o terreno pra ser candidato. Tá olhando ali na savana pra ver se vai sobrar algum animal pra ele caçar, sabe? Ele dando uma espreitada. E ele tem tempo pra isso. Porque enquanto o Alckmin, por exemplo, tem que renunciar ao cargo agora, em abril. E outros têm que se desincompatibilizar também. Se forem ocupantes de algum cargo público, ele não precisa. Ele tá na maciota ali, pode ser candidato sem se desincompatibilizar. Então, ele tem uma vantagem comparativa em relação aos outros. Isso dá pra ele tempo pra esperar se a intervenção no Rio vai ser bacana, se vai surtir efeito, se as pessoas vão achar que a vida delas melhorou. E pra ver se a economia melhora ainda mais, a inflação cai ainda mais, o emprego é retomado. E ele surfa também nessa onda. São duas ondas que ele tá olhando se vão crescer pra ele poder dar uma surfada. Então, o poder cega mesmo, cara, né? Porque é isso, não vê a impopularidade dele. Ele não vê a realidade, ele não consegue ver isso. É incrível, né? Eu perguntei pra ele, mas a sua impopularidade não impede isso? Ele falou, você sabe, Vera, que é interessante que isso tá melhorando. É engraçado, né? Que deve ser uma experiência legal a sua. Teve um protocolo pra... Existe um princípio de vida, né, Vera? Agora, ninguém gosta de ser rejeitado, né? Ninguém gosta de ser rejeitado, nem no Big Brother. Ninguém gosta, hein? Você vê a cara da pessoa quando sai, você saiu com 90% de votos. Fica achando injustiçado, né? A pessoa fica triste. Voltando, teve um protocolo da entrevista, porque você tem uma bela foto ao lado do presidente. Como é que foi isso daqui? Não pode entrar gravadores, imagina. Não, de jeito nenhum. O pessoal da Jovem Pan mandou benzaço, montou esse link aí, fabuloso. A gente fez uma entrevista com qualidade melhor que TV, tanto que segurou 40 minutos ao vivo sem cair. Foi super bem. Foi do apoio. É, foi negociado antes. Eu tinha pedido uma entrevista pra ele desde dezembro do ano passado. E ele enrolou um pouco pra dar, mas deu. E aí a gente fez ao vivo no 3 em 1. O André Aze e o Madureira também entraram. Eu fui com o Dereck aqui da TV, com o João da parte de cinegrafia. Então foi maravilhoso, tranquilo. Ninguém perguntou o que eu ia perguntar. Ninguém vetou nenhuma pergunta. Pude perguntar o que eu quisesse. O que eu tinha de limite era o tempo. Ele tinha meia hora, 40 minutos pra ficar com a gente. Ficou. Respondeu a tudo. Algumas naquele jeito meio saboado dele. Mas, Vera, mais bastidores. A gente quer saber qual o cheiro do Temer. Eu perguntei isso pra ela. Cheiro do Temer. Eu não cheirei o cangote dele. Não. Qual o perfuminho? Ele masca um chiclete. É, um cheiro de bozano. Aquele cheiro... E a unha dele é bem feita? What's up? Você deu uma bisueada pra ver o grupo que ele tá? O avatar dele. Claro que não. Ele tava aí, alinhado, ó, com essa... Belo telo de cabelo mesmo. É, cabelo esticado. Ele tava Temer, gente. Igual. Sabeca, roupinha de Temer. Igualzinho. E aquela... Você sabe que... Aquela mãozinha... Formal pra cacete, né? Super Temer, super formal. Mas eu fiz ele falar a hashtag partiu pra cima, né? Isso é muito bom. Isso é uma... Você fez um bumerangue no Insta com o Temer? Não vi. Aí, ó. Eu tenho uma... O Temer, o Temer... Também deu só essa foto aí. Não foi só. O Temer, ele tá pensando o seguinte. Vamos pegar um exemplo aqui que a gente pode usar, uma coisa assim, mais popular. Ele tá no jogo, ele tá perdendo de 7 a 1. Pior que tá, não fica. Tá, aos 15 do segundo tempo. Já tá mancando. É o Neymar com o pé, com o tornozelo, já zoado. É um Neymarzinho zoado. Vamos virar esse jogo até o... Mas eu acho que ele não vai sair. Eu acho que ele não acredita que é capaz de virar, tá? Quer fazer um gol. Mesmo se ele for candidato, ele sabe que não é pra ganhar. Eu imagino, né? Mas você acha que ele vai se sustentar se candidatar? Marina, eu acho que vai depender. Aprender dele achar que pode fazer esse discurso de que ele melhorou o país, de que ele salvou o país das garras do PT, salvou o país da Dilma. E que isso pode melhorar a biografia dele de algum jeito. Dar uma lustrada nessa biografia, tirar essa pecha que pra alguns setores da sociedade ficou de que o impeachment foi um golpe. Ou essa pecha de que ele é corrupto. Ontem, quando eu perguntei dos casos, das denúncias e do inquérito, aí foi que ele subiu o tom. Falou, quem me acusou, se tá preso ou tá desmoralizado. Ele falou, eram pífias, era mentiroso. Então, acho que ele vai tentar dar uma lustrada na biografia. Além do rosto dele, que já tá bem lustrado ali, bem esticado. A rosa, né? Ele vai tentar dar uma esticada na biografia também.